Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Olá, meninas e meninos, tudo bem? Hoje eu abrindo caixas da semana 2 da vitrine 1. Eu já estou na última semana da vitrine 1, que é a quarta semana, então ainda dá tempo de você adquirir seus produtinhos. Corre para garantir, porque ainda dá tempo, tá? Minha carta chegou hoje da segunda semana. Esse meu pedido foi bem pequeno, bem pequeno. Eu só passei pedido no meu cadastro mesmo, tá? Mas ainda deu um terceiro nível e um pouquinho, mas eu peguei só o terceiro nível mesmo. Se você é novo por aqui, seja muito bem-vindo. Se você não é inscrito, aproveita e já se inscreve. Nesse botão, não tem um botãozinho vermelho aqui o nome inscrever-se, é só você clicar. Você clicou, você já está inscrito no canal. E esse like, esse joinha que fica aí pra cima, você dá um like aí. E ao final do vídeo, deixa aí nos comentários o que vocês acharam, tá? Então, antes de eu começar a mostrar lindezas, já vou esperar que você deixe o like. Já deixou o like, então bora lá, né? Todos os meus contatos estarão aqui no bloco de informações, meu Instagram, grupo do Facebook, meu grupo de vendas estará aqui linkado. Minha lojinha, www.lojalanabarreto.com.br. Ela está ativada, então corre lá porque tem muita peça. Já coloquei peças da vitrine 2, tá? Peças de pronta entrega, tudo. Tem muita coisa lá na minha loja. O link vai estar passando, vai estar aqui no bloco de informações e vai estar passando o site aqui em cima, em algum lugarzinho aqui, tá? É outra coisa que eu sei que vocês vão perguntar. Alana, a vitrine 3. Eu ainda não tenho a vitrine 3, tá bom? Assim que eu tiver fotos, eu estarei postando aqui. Então, eu ainda não tenho, tá certo? Então, vamos lá, né, gente? Começar mostrando as peças da semana 2. Eu acho que as caixas já estão se regularizando, né? Porque tá chegando bem rapidinho. E bora lá, gente. Eu vou começar mostrando hoje pra vocês Nutrimagics, tá? Tive bastante vendinha ali Nutrimagics. Deixa eu só mostrar logo esses daqui. É, que estavam na oferta da hora. Esse off-road, eu acho que é assim. Então, foram dois. Ó. Um eu sei que tá vendido de certeza, o outro eu preciso ver o que que aconteceu. Porque, pelo que eu lembro, eu só tinha vendido um. Mas depois eu vou olhar no caderninho. E eles vinham acompanhado de uma Eco Tupper, tá? É, Eco Tupper de um litro. Tinha um kit que vinha com essa vermelha aqui. Esse vermelho lindíssimo, lindíssimo, lindíssimo mesmo. De um litro, flip top. Olha só. Lembrando que Eco Tupper não vai ao freezer, tá? Essas daqui não vêm. Não vão ao freezer. Mas a que vai ser lançada ainda na vitrine 3, ela vai ao freezer. Porém, essas daqui não vão não, tá bom? Então, tinha uma colônia que vinha com essa vermelhinha, bem mais forte. E a outra vinha com esse outro tom aqui de vermelho. Porém, um vermelho mais suave. E todo com glitter. Olha só. Essa daqui é toda com glitter. Dá pra perceber, né? Toda com glitter. Ó, a diferença de cores. As duas são muito lindas. Essa daqui é... Todas as duas são transparentes, né? Translústas. Mas essa daqui eu acho que... Aí vocês não conseguem ver a... A transparência dela. Já dessa daqui vocês conseguem ver mais um pouco, né? Mas as duas são translústas, tá bom? Então, cada uma era com uma colônia dessa daqui. Eu não vou abrir, né, gente? Porque uma eu sei que tá vendida de certeza. A outra eu tenho que ver o que aconteceu. Que agora eu não tô lembrando. É masculina, tá? Masculina? Hum, acho que sim. É masculina, sim. Ah, eu acho que é. Hum, acho que sim, tá? De Nutrimex ainda, apareceu também nas ofertas da hora. Esse óleo hidratante corporal aqui, rosê. Olha só. Ele veio aberto assim, ó. Ele não tem com nenhum... Com nenhum filme. Eu não vou espremer, não. Apertar. Só vou dar uma cheiradinha assim. E é muito cheiroso, tá? Muito cheiroso mesmo. Apareceu na oferta da hora esse. Também de Nutrimex. Também apareceu na oferta da hora. Que ainda continua agora na última semana. Que é esse creme hidratante corporal aqui. De óleo de damasco. Eu acho que eu já usei ele, gente. Eu acho que sim. Tava na oferta da hora. Ele é de 150ml. E também tive venda desses outros dois aqui. Que eu acho o cheiro assim, tanto do laranjinha como do azul. Muito, mas muito, mas muito gostoso. Você passa na pele assim. E você sente a sua pele mais aveludada. Eu não sei explicar. Só sei que os dois são muito bons. E os dois estão na promoção. Se eu não me falho a memória. É R$29,90 cada um. E eu super recomendo pra vocês. Porque realmente eles são muito, mas muito bons mesmo. O cheiro é refrescante mesmo, tá? Então, recomendo pra vocês. De Nutrimedics foi isso. Deixa eu colocar aqui embaixo. Deixa eu colocar aqui. Agora vamos mostrar as peças, tá bom? Na oferta da hora apareceu esse jeitoso aqui. Aqui tem sopa. Olha só. Jeitoso de 800ml. Pecinhas quadradas. Você abre um cantinho de cada vez. Linha freezer. Olha só. Maleável. Tava na nossa oferta da hora. E pra fechar você também, quando for fechar, só um cantinho de cada vez, tá? Aqui tem sopa. Outra coisa, gente, que é melhor... Quem faz coleção da Bistrô e quer sua coleção completinha. Aproveita que na vitrine 1, essas peças estão em oferta. Na vitrine 2, elas não virão mais. Tá? E vocês sabem que a Bistrô vai sair de linha. Então, se elas virem novamente, vai demorar muito nas ofertas da hora. Então, vai demorar horrores. Então, aproveita e adquire agora na vitrine 1, que tá R$29,90. São as canecas da linha Bistrô de chá e café de 350ml cada uma. E elas vão ao micro-ondas, tá? Vem o folhetinho aqui dentro. Informando. O maridinho chegou. O maridinho chegou. Oxente! Essa hora... Acho que umas oito e pouco. Não, é oito e quarto, mãe. Papai, chegou, Isaac? Chegou. O marido chegou. Continuando, gente. Pai. Pai, chegou cedo. Continuando. É linha micro-ondas. É café para toda hora. Olha só, que linda, gente. Ela é muito linda. E dá pra você fazer bolinho de caneca também, tá? Como ela vai no micro-ondas, então você pode estar colocando aí. Olha só, toda brilhante por dentro. Muito linda. Mesmo desenhos, né, das nossas xícaras. Essa é a de café. E essa daqui é a de chá. Chá para acalmar. Olha só que linda. Muito bonitinha. É um verdinho bem clarinho, tá? Não é um verde forte, não. Bem clarinho mesmo. Então aproveite, gente, que tá na vitrine com R$29,90. E na vitrine 2 não tem. A que vai vir na vitrine 2 é da linha PB, tá? Da de chá só tive venda de uma. E da de café foram duas canetas, tá? Deixa eu colocar aqui. Também tive venda do Tupper Drink na cor roxinha. É uma cor roxa muito bonita, tá? Ele é de 350 ml. A base é de policarbonato. E vem com a cordinha também. Aí a tampinha é assim, ó. Tem essa aberturinha assim, diferentinha. Ó o biquinho. E ela vem com um cestinho aqui dentro, ó. Tá vendo? Se você quiser colocar algum chazinho aqui dentro, rodelas de limão, gengibre, você coloca aqui dentro. E quando você for tomar do jeito que tá aqui, então o limão, o gengibre, ele não vai passar por conta da peneirinha, tá? Fazer chá, enfim, o que você quiser. Água aromatizada, muito lindo. Temos ele na vitrine na cor roxa, que é isso daqui, e na cor verde que eu mostrei no vídeo anterior da vitrine da semana 1, tá? Na oferta da hora apareceu esse potinho aqui de 140 ml dos Minions. Pequenininho. Tá vendido, eu acho que sim. Na vitrine, gente, também temos, que foi até duas clientes que dividiu, né? Você comprando quatro tacinhas, saiu o valor mais em conta. E teve uma cliente que pegou duas, e outra cliente pegou duas, então saiu o preço mais em conta, né? Porque daí veio, foi o packzinho. Mamãe tá gravando. Ó, o packzinho, duas de uma cliente e duas da outra. E me perguntaram bastante se essas taças Muranos aqui, elas são vermelhas. E elas não são vermelhas, tá, gente? Olha só. Nada a ver com vermelho, tá? Ó, não é vermelho, não. Essas taças, elas são da mesma cor da jarra e dos copos Murano que veio na vitrine 13. Então ela faz até o kit, tá? Mas ela não é vermelho, é tipo um laranjinha. E aqui o pezinho dela sai pra você guardar, né? Pra ocupar menos espaço dentro do seu armário. E ela é de 330 ml. Então é assim. Olha só que linda. Muito bonitinha. Na oferta da hora apareceu essa marmitup, né? Eu acho que é marmitup. Essa daqui ela não vai no microondas, tá? É uma peça pra você colocar coisas, folhas, frutas, bolachinhas, se você quiser. Mas ela não vai ao microondas, tá? Ela é de um litro, nessa cor rosa, lindíssima. Ela vem com esse dispensezinho aqui pra você colocar molhinhos. Deixa eu tirar aqui pra vocês verem. Olha só. Ele é... Ele é de 60 ml, ó. Bem grandinho. Dá pra colocar um molhinho aqui. Ketchup, molho rosê. Enfim, ó. Tá vendo? E vem dois talheres. Vem o garfo e a faca. Que tem o nomezinho tapoé aqui embaixo, tá? Eles são grudadinhos. Desculpa. E assim, gente, ó. Deixa eu abrir aqui dentro pra vocês verem. Negócio na minha garganta. Deixa eu abrir aqui. Ó como é a tampa. Um rosa bem chiclete, tá? E dentro é todo brilhante. E aqui, ó. É brilhante também. E aqui é fosco, tá? Lembrando que não vai ao microondas, tá bom? É uma marmita pra comidas frias. Deixa eu fechar aqui. E aqui você coloca o dispenserzinho. E aqui você coloca os talheres. Olha só que coisa mais linda. Essa daqui tá disponível pra venda, tá? Depois, se eu não vender no meu grupo de vendas, vai tá lá no meu site. Que é www.lojalanabarreto.com.br. É só você colocar no Google. Loja Ana Barreto. Que já vai aparecer a minha loja lá pra você. Minha loja. Já aparece Facebook. Já aparece Instagram. Tá? Já vai aparecer tudo pra você lá. Temos também aí na vitrine. Esse tampa e cebola aqui na cor perolado. Olha que coisa mais linda. Você abre aqui, ó. Tá um valor bem acessível na nossa vitrine. Então cabe a cebola grande. Se você quiser fazer trituradinho pra colocar aqui depois. Ela tem uns glitterzinhos também. E olha que não tá nem tão sol, viu, gente? Tá bem fresquinho hoje. O tempo tá bem bom. Não tô derretendo. E pra fechar... É tanto que eu tô com a gente cruza de manga, ó. Pra fechar aqui, ó. Super fácil. Então tá na vitrine também. Aproveita que tá em preço de oferta. Na oferta da hora também apareceu redondinha de granulado. Granulado para decorar. Redondinha da linha Bistrô. Ela tem o bico do azador. Eu tenho disponível o pronto-entrega. Que tá lá no meu site também. Caso você não tenha ainda. Aproveita. Já adquire a sua. Eu tenho muitas peças da linha Bistrô de pronto-entrega, tá, gente? Dá uma olhadinha lá no meu site. Eu envio pra todo o Brasil. O frete é por conta do cliente. Mesmo se você montar caixinha, se você comprar no site. O frete é por conta do cliente. Porém, como eu tenho contrato com os correios. O frete é reduzido. Então, você vai pagar um valor bem mais abaixo. Do que se eu fosse colocar a sua caixinha. Tipo, se eu fosse pagar direto na boca do caixa. Entendeu? Então, quem é meu cliente. Tem aí esse benefício, né? De pagar um frete bem reduzido. Do que comprar com... Com outras meninas. Enfim, né? Bora lá. Continuando. Na nossa vitrine também. Tem esse escorredor indispensável. Esse daqui é o grande. Ele cabe perfeitamente na tigela batedeira de 3.2 litros. Eu tenho um desse. O meio dessa mesma cor. Eu tenho esse daqui. E tem o outro. O mini. Do mesmo formato desse. Porém, menorzinho. Com um tonzinho de verde bem mais clarinho. Olha só que lindo. Tem esses pezinhos aqui. E aqui dá pra você escorrer macarrão. Lavar arroz. Porém, se o arroz tiver quebradinho. Ele vai passar. Tá? Porque os furos deles não são tão pequenininhos. Tá bom? Mas ele é bem grandão, ó. Bem grandão mesmo. E está na nossa vitrine. Eita! Outra coisa que está na nossa vitrine também. Que é... Essa colher de sorvete aqui. Se você comprar só ela, sai um valor um pouquinho mais caro. Agora, se você comprar alguma peça das primeiras páginas que tem esse daqui, que tem a taça. Ela sai por... Acho que por R$13,90. Acho que é esse preço. Então, sai um valor mais em continha. Caso você compre outras peças das primeiras páginas. Tá bom? Aí, essa é a colher de sorvete amarelinha. Também tive venda... Eu acho que está no finalzinho da vitrine. Eu não me recordo. Que é do Tupper Pera. Que é do mesmo formato do Tupper Ovo, do Tupper Morango. É Tupper Pera? Eu acho que é, né? Olha só. É da mesma cor até... Ah, não. Não. É um tonzinho mais... A colher de sorvete é um pouquinho mais clarinha ainda. E ele abre aqui, ó. É assim por dentro. Texturizadinho também. Por fora também é um texturizado mais ásperozinho, tá? Olha só. Nossa, tá... E olha que não tá nem sol, gente. Não sei se vocês estão conseguindo visualizar direitinho. Na oferta da hora também, gente, apareceu esse porta detergente aqui, né? Eu falo porta detergente. Olha só que lindo. O meu é igualzinho a esse. Deixa eu abrir aqui e desmontar pra vocês verem. Deixa eu colocar aqui. Deixa eu desmontar. O meu é igualzinho a esse, ó. Ele vem com um arcozinho. Aí aqui... É o... Onde você coloca o detergente, a buchinha, o seu cifre, o seu veja. Eles têm esses pezinhos aqui pra não entrar em contato direto aqui na base dessa instantânea, que ela é de 1.5 litros. Olha que coisa mais linda essa decoração. Igualzinho ao meu. É... Tá escrito coisinha organizada. Muito lindo mesmo. Aí você coloca assim. Deixa eu colocar assim. E daí você coloca essa outra parte aqui e só encaixar. Pronto. Tá vendo? Que coisa mais linda. E é bom que você pode desmontar ele todinho pra você higienizar, né? Porque se você não higienizar, vai ficar sujo, vai ficar... Não vai ficar legal não, tá? Então sempre eu lavo o meu mais ou menos duas vezes na semana. Eu tiro todinho. Nos outros dias eu só emborco assim pra sair a água que vai... Que a buchinha escorre aqui embaixo. E eu lavo mais ou menos duas vezes na semana e tá ótimo, tá? Agora se você não quer lavar, vai ficar... Muito bom não, tá? Outra coisa que está no comecinho da vitrine também. Muito linda as cores. Que é a nossa travessa aqui. Actualité. Ela é de 1.2 litros. Vamos só dar uma olhadinha. A travessa Actualité. Servi. 1.2 litros, exatamente. A tampinha é apenas de encaixe. A tampinha não é de vedação. Ela é muito linda. Olha só. Tem esses peizinhos aqui. Muito fofinha. Ó. Pra você... Colocar o gelo aqui, tá? E também temos a forma de gelo que está na nossa vitrine. Tanto na cor roxa como na cor verde. E é da mesma corzinha aqui, ó. E você coloca, tira aqui e coloca o gelo aqui dentro, ó. Vou mostrar aqui o... A malemolência dela, ó. A flexibilidade dela está pra vocês virem, tá? E ela... Vamos ver se encaixa aqui, ó. Me perguntaram em algum lugar se encaixa. Ela não encaixa, tá vendo, ó. Fica... Não encaixa, né? Não encaixa. Ó, tá vendo? Não dá certo. E a tampinha... Me perguntaram também a tampinha. Deixa eu ver aqui se tampa. Não tampa também, tá? Eu tô falando isso porque me perguntaram, tá, gente? Então eu tô mostrando pra vocês, pra caso alguém também tenha dúvida. E eu acho que é só isso que me perguntaram. É só isso aqui. Não cabe aqui. E a tampinha não é de vedação, tá? Essas duas peças aqui, elas são em promoção também na vitrine. Bem no comecinho, gente. Então dá uma olhadinha pra vocês não perderem, porque é linda. Se tivesse vindo com tampa... Eu vi muita gente querendo que tivesse vindo com tampa. Eu acho que teria sido melhor ainda, né? Já foi sucesso de vendas, né? E se tivesse vindo com tampa, eu acho que seria mais. Na oferta da hora apareceram essas pecinhas aqui. Que foi essa mini instantânea de 575ml, fios de ouro. Essa peça aqui, ela veio, acho que de incentivo da semana. Não lembro em que ano, eu acho que foi 2019, eu acho. Fez muito sucesso. Veio com a jarra também, veio com iluminas. E ela é uma instantânea pra você abrir. Tá vendo essa setinha? Você aperta aqui, ó. Põe a mãozinha aqui e abre. Toda brilhante por dentro. Tudo que for seco e crocante, você pode estar armazenando aqui. Que vai manter a crocância por muito tempo. Pra fechar, só apertar no centro e fechou. Tá bom? Essa tá disponível pra venda. Muito linda. Combina até com essa garrafinha aqui, ó. Olha só que coisa mais linda. Então, na oferta da hora estava essa mini instantânea. Na oferta da hora também estava essa outra instantânea aqui. Que, deixa eu ver qual a litragem dela. Eita que essa pegou um pouquinho de ar. Essa daqui é de 1.3 litros na cor coral. Olha só que linda. É da mesma cor das taças murano. Ó. Tá vendo? Tá vendo que não é vermelho? É um coral, gente, ó. Tá vendo que não é vermelho? É um coral as taças, tá? E essa daqui é coral porque tá escrito aqui coral. Olha só que linda. Essa também tá vendida, tá? Ela tem transparência. Estava na oferta da hora. Fechou. Também na oferta da hora estava a instantânea de batata palha, que também está vendida. Olha só. Batata palha. Essa peça aqui veio num PDA em 2018. Que eu vendi minhas instantâneas tudinho. Ó, tá com pressão essa daqui. Às vezes dá uma pegadinha de pressão, gente, mas... Olha só, toda brilhantezinha por dentro, branquinha. Pronto, fechou. E essas instantâneas aqui estavam na nossa oferta da hora. Toda só tá disponível, só a vermelhinha, tá? Continuando. Na oferta da hora também apareceu. Essa freezer line é baixa de maracujá de 1 litro. Tá vendida também. Linha freezer. Também tive venda de mais uma caixa de... Aqui tem frango. Caixa ideal, 1.4 litros. Tá na nossa vitrine por R$57,90. Aproveita que é uma peça maravilhosa pra você colocar os filézinhos de frango aqui, ó. Olha que linda. 1.4 litros. Também na nossa oferta da hora apareceu. Eu tive venda desse pequezinho aqui. Das nossas freezer line na cor açaí. De 450 ml. Elas tem floquinhos de neve, ó. Coisa mais linda. Linha freezer também. Floquinhos de neve. Estava na nossa oferta da hora e todas as quadras já estão vendidas. Tá? Vendidas pra uma cliente da... Acho que é Espanha. É Espanha. Eu acho que sim. Toda vez eu me confundo, gente. É... Na oferta da hora também tava esse porta tudo aqui. Ele, inclusive, tá disponível pra venda. Deixa eu ver a litragem dele. Ahn... Cadê o outro pedaço do papel? Aqui, ó. Porta tudo visual de... Acho que é 3.1. Mas de 4 litros, tá? Porta tudo visual de 4 litros. Tá disponível pra venda. Se eu não vender no grupo, vai estar lá na minha lojinha. Todo transparente. Não vai ao freezer. Não vai ao micro-ondas, tá? Olha só, grandão. Tem os visorzinhos, né? E a tampinha é nesse tonzinho aqui. Deixa eu colocar o saquinho aqui dentro pra mim não perder. Nesse tonzinho aqui de vermelho, tá? Que lindo. Tipo, é um vermelhinho. Muito lindo. Então, tá disponível pra venda também. E daqui da mesa foi só... Ah, não. Tem mais aqui. Tive venda que tava na oferta da hora de uma caixa de sal grosso. Da linha Bistrô, de 1.1 litro. Tem um disponível pra venda também. Tá lá no meu site já. Caixa de sal grosso para churrasco. E tive venda de uma caixa café e filtro. Da linha Bistrô. Ela é de 3.7 litros. Tá na nossa vitrine também, com preço normal. R$99,90. Eu acho que eu tenho disponível também lá no meu site. A própria entrega. E... Deixa eu colocar essas EcoTuber aqui. Tive venda também, gente, que apareceu... Que apareceu não. Essa daqui tá lá no finalzinho da vitrine. Tem até uma cliente, ó. Ó aqui, Gessilane. Você queria saber a cor da tigela sensação de 1.8. Acho que é 1.8 ou 1.6. É essa corzinha aqui, minha linda, ó. Tá vendo? Texturizada. Pode colocar na geladeira, né? Com alimentos cozidos. Porque ela tem esse formatinhozinho aqui em cone. Ela também... Ela tem o mesmo sistema da Instantane da Toque Mágico, né? Pra você abrir, você aperta no centro e puxar a abinha aqui. Ela é toda brilhante por dentro. Tem a transparência. E pra fechar do mesmo jeitinho, tá? Só apertar no centro que ela já fechou, tá? E apareceu na oferta da hora. Essa Murano aqui, que apareceu na terceira semana também. Que na hora que eu abri, eu achei a cor tão linda, gente. Olha só que linda. A tampinha é um tom bem mais claro. Olha só. Mas eu achei lindíssima essa Murano aqui. Já tá vendida. Ela é de 2.5 litros. Pra você colocar repolho, você colocar melancia na sua geladeira. Armazenar. Toda brilhante por dentro e texturizada por fora. Ai, gente, que cor linda. Olha só. Que cor linda. Acho que foi a Angela que comprou essa daqui. Amei essa cor. Achei lindíssima. E, por último, mas não menos importante, né? Tive venda aqui de 5. 1, 2, 3, 4, 5. 5 espremedores de frutas. Que tá sendo sucesso de vendas. Ele está por R$79,90 na nossa vitrine 1. Aproveita que na vitrine 2 está em promoção. Porém, com a promoção um pouquinho mais elevada. Na vitrine 2 está R$89,90. Então, aproveita e agora na vitrine 1. Caso você queira um suquinho, né, de morango, de melancia, você coloca aqui dentro e você só vai espremendo. Quer tirar a polpa do seu tomate também? Coloca aqui e vai espremendo. Se você quiser um suquinho de laranja, você vira aqui, ó. Essa base é de 300 ml. Você vira aqui. E daí você coloca aqui o seu limão, sua laranja e vai espremendo aqui também. Ele tem essa borrachinha aqui, antiderrapante. E essa parte aqui sai também. Igual da peça do fúzinho, que é o pistão e a manivela. Olha só. Pra você higienizar também. Ela é bem funda, ó. Tá? E aqui depois você só coloca novamente, tá? Então, meu pedido de peças foram esses, tá? Eu tenho ali um PDA completo, café da manhã. Tem o PDA ali completo. Veio o porta-pão. Tá faltando só um porta-pão meu chegado que foi antecipado, né? Que foi no cadastro da minha mãe. Porém, como eu não tenho passado o pedido no cadastro dela, por isso que não veio, tá? No cadastro de Alexandre, que eu falei pra vocês, eu fiz abrindo o caixa semana passada, que a caixa dele não veio, é o incentivo veio perfeito, tá? A jarra, os copos, veio o porta-pão que ficou faltando no antecipado. Aí tá faltando só o porta-pão no antecipado da minha mãe. Aí só quando eu passar um pedido no cadastro dela. Acho que provavelmente semana que vem eu passo. Bora ver, né, como vai estar as vendas aí. Então, temos porta-pão disponível, queijeira, xícaras, caixa café e filtro, caçulinha redondinha, tuper caixa, enfim. Tá tudo lá no meu site também disponível pra venda, tá? E vamos lá para o incentivo dessa semana. Lindíssimo. Que pena que eu só tive pedido no meu cadastro, né? Foi bem fraca as vendas dessa semana, mas, graças a Deus, eu tive venda. Com o pedido... Eu não vou abrir, tá, gente, a fruteira, porque vocês sabem que policarbonato arranha muito, com muita facilidade. E se vocês quiserem ver, vejo o vídeo anterior. E tem fotinha lá no Facebook. Todas as fotos das peças estão lá no Facebook, tá? Mas essa fruteira aqui é a fruteira grande. Pra mim é uma cor turmalina, tá? Ela é a grandona mesmo. Tem o disponível pra venda, tá lá no meu site também. Então, com o pedido mínimo em todas as semanas, a gente ganha a fruteira grande, tá? E com o pedido maior, veio uma tigela elegância de 1.5 litros nessa cor lindíssima. Amei essa cor. Deixa eu tirar até o... O... O saquinho daqui de dentro. Ó, policarbonato. Olha só. Que linda, gente. Olha só que coisa mais linda. Eu tenho uma dessa na cor onde é verdezinho aqui e a minha na cor rosa. Muito linda. E também vinha os talheres aqui. Os pegadorezinhos, ó. Olha como ele é. Ele tem o nome tapoezinho. Tapoezinho não, né? Tapoé. E um é aberto. E o outro é fechado. Mas tem esse detalhe aqui, ó. Tá vendo? Essas peças aqui estão à venda. A fruteira também, né? A fruteira. E esse kitzinho aqui, gente. Olha que lindo. Gostei muito. Muito linda essa cor. Muito linda. Vocês sabem que eu gosto dessa cor, né? Lindíssima essa cor aqui. Tá? Então, deixa eu colocar aqui. Um saquinho. Colocar aqui no cantinho de novo. É... Meu pedido da semana 2 do vitrine 1 foi esse. Eu espero muito que vocês tenham gostado, tá? Se gostou, não esquece de antes de ir embora, deixar o seu like que me ajuda muito aqui na divulgação do canal. Compartilha também meu canal com outras pessoas para que elas possam vir conhecer. Tá? Deixem aí nos comentários o que vocês acharam. Todos os meus contatos estão linkados aqui no bloco de informações. Tá bom? Era isso, gente. Um mega beijo pra vocês. Tchau e até o próximo vídeo. Mãe!